Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos para a segunda parte da nossa prevenção e tratamento contra piolho de ave e... esqueci o nome? Piolho de ave e ácaro. Piolho de ave e ácaro, lembrei. Mas antes da gente começar, já curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Então vamos lá. No caso da prevenção, seu ninho vai estar limpo, né? Novo. Esse loninho aqui é novo, ó. Aí a gente já vai fazer a prevenção nele. Eu tô com esse produto aqui, ó, comprei na casa de ração, R$ 26,00. Tá? Ele é um pó, não é esse aqui que eu uso. Eu já usei esse aqui, mas não é esse aqui que eu uso. O que eu uso, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou deixar aqui embaixo, é que eu não achei ele para estar comprando. Então eu tô com esse aqui. Comprei pequenininho, justamente porque eu gosto de usar mais o outro, mas eu vou deixar o nome dele aqui. O que a gente vai fazer para a prevenção? Se no seu caso, você tá querendo fazer o tratamento, seu ninho já vai estar sujo, vai estar usado. O que que você vai fazer? Você vai limpar o seu ninho e vai seguir o passo que eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui é a ração, ó. Não tem problema. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da limpeza do ninho, certo? Aí se no seu caso for tratamento, você vai limpar o seu ninho, o link vai estar aí na descrição. E depois que você limpar o ninho, você vai fazer o passo agora. Ó, ele é um pó. O que que você vai fazer? Você vai molhar um pincel aqui, ó. Tá, gente? Porque isso aqui se usa pouco, ó. E você vai passar esse pó no seu ninho. Tudo mais, ó. Certo? Certo? E é isso aí. Feito isso, eu vou devolver, no meu caso aqui tem a placa da frente. E é de trás. Por quê? Por isso aqui não correr. Aí. No caso do ninho, é isso aqui, ó. Agora é só você usar. Você põe a maravalha aí e usa o seu ninho, tá? No caso também que você estiver fazendo tratamento, você vai ver aí na parte 1 que eu limpei as gaiolas com... Esborrifando água com vinagre de maçã. Na bandeja, que vai embaixo da gaiola, o que que você vai fazer? O que eu fiz aqui no ninho, você vai fazer naquela bandeja. Você vai pegar isso aqui com o pincel, você vai polvilhar ali, vai colocar o jornal, né? Para aquele pó não subir para as suas aves, você vai colocar o jornal ali e vai voltar aquilo ali na sua gaiola. Vou mostrar para vocês, para vocês entenderem. Só para dar um exemplo, essa bandeja aqui embaixo do jornal, você vai polvilhar aquele produto. Pronto, vai colocar o jornal e vai voltar para a sua gaiola, certo? No outro vídeo, eu falei para vocês dos piolhos. Que tem dois tipos de piolho, o que come as penas e o que chupa o sangue da sua ave, né? E acabei esquecendo de falar para vocês do ácaro. O ácaro, gente, ele vai ficar na sua ave e ele vai comer tanto a pele dela, vai começar a descascar a pele dela, e as penas. Se eu achar uma foto, eu vou deixar a foto aqui. Se eu não tiver nenhuma foto aqui, é porque eu não achei. E a pena da sua ave vai começar a cair, certo? O ácaro, ele também vem com pomba e com o pardalzinho. Nossa, estou ruim de lembrar os nomes hoje, hein? Esse produto aqui é o piolho do aves. Não tem a foto, é longe do alcance de crianças, hein, gente, ó. É indicado para tratamento e controle de piolho, pássaros e aves em geral, certo? Parece que isso aqui pode usar na ave também. Eu não uso. Ó, diretamente pulverizando sobre o corpo da ave. Eu já não uso, tá? Eu acho muito arriscado. Eu ponho só o vinagre de maçã lá com a água. E isso aqui eu gosto muito de usar na gaiola e para prevenção noninho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.